oi 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 a partir de hoje toda terça-feira 20 horas horário de brasília nós teremos um aulão para os meus alunos beleza qual que é o objetivo desse aulão que geralmente pode durar até uma hora ou até mais depende do assunto eu tenho atualmente 800 alunos ativos quando eu falo ativo são 800 alunos que estão no período que o curso promete que é um ano 800 então estão espalhados em 10 grupos de whatsapp é uma média de 80 cada um então eu vou é diariamente né verificando todos os grupos e percebendo as maiores dificuldades que eles têm daí eu cato todas essas dúvidas embora que respaldada na maioria das vezes lá nos grupos de cada um eu vou juntar tudo isso porque às vezes a dúvida do aluno x do grupo y é ou pode ser a dúvida do aluno z do grupo xr por exemplo tá por isso que o que eu fiz eu criei um grupo né um centrão e joguei esse link em todos os grupos para que quem tiver interesse de participar desses aulão ao vivo ao vivo porque eu tô no chat aqui do lado tá isso aqui é gravado tá não é live é gravado só que eu tô aqui do lado por isso que ao online e ao vivo ao mesmo tempo eu tentei fazer eu fiz alguns testes aqui no meu estúdio né vocês observarem aqui tal eu fiz alguns testes ea internet aqui é muito ruim pra live tá é horrível então você quer mostrar um componente por exemplo alguns detalhes assim de um contator cara na live não vai tudo embaçado fica complicado aqui não ó aqui ó se eu quiser mostrar aqui pra você fazer olha tá vendo isso aqui ó l1 l2 percebe a a nitidez da imagem então não se compara tá conteúdo fica ruim fica picotando é fica parecendo aquelas televisão é a tua a válvula né que a gente tinha nos anos 80 então nesse caso eu falei não vou gravar né a esse aulão beleza não vai ser editado de repente alguém entra ali me chama eu vou pausar aqui vou lá atender não vou editar nada vou girar celular pra mim pra lá sempre que precisar vai ser um negócio bagunçado só que o conteúdo vai ser top 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 até porque vai ser baseado em dúvidas reais de quem está aprendendo e de quem já trabalha né que se deparou com esse ou aquele 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 defeito lá né em campo vocês não sabe verãozão tá as portas né praticamente estamos em agosto setembro meados de setembro o couro já começa a comer né e aí está lá o ar-condicionado novinho na caixa é beleza isso aí é tranquilo qualquer um faz isso é um doido faz isso agora quando bicho dá defeito né é complicado tá bom então dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui no chat obviamente eu não vou conseguir responder aqui porque isso aqui já está gravado mas eu posso dependendo se não for muito complexo eu posso responder aqui digitando tá beleza é enquanto a galera vai chegando aí eu gostaria de saber quantos estão aqui que são alunos de fato porque é nesse exato momento essa essa esse vídeo ele está aberto ao público há um outro detalhe também toda terça-feira quando uma quando um uma aula nova entrar essa daqui sai tá então quem é aluno quem não é aluno tem sete dias para estar assistindo na outra terça entrou uma aula essa daqui sai beleza é para quem tem interesse de conhecer mais de perto o conteúdo do meu curso instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs em apenas sete dias ou seu dinheiro de volta tem um link aqui embaixo que eu inclusive até tô deixando gratuitamente os materiais é eu separei só pra você entender eu separei mais ou menos uns os materiais que vão te ajudar a identificar e resolver mais de 200 defeitos em ar-condicionado split tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo tá clica nele deixa teu e-mail e teu whatsapp que o meu sistema vai enviar automaticamente o acesso a essa pasta com todos esses manuais e planilhas e futuramente quando novas turmas forem sendo criadas você vai ter a possibilidade de ser avisado de repente até pegar uma promoção bacana aí tá bom é se não é inscrito nesse canal já se inscreve deixa seu like compartilha com os amigos beleza eu gostaria de saber quem de vocês que estão assistindo já estamos com praticamente seis minutos né tô dando um enroleixo aqui pra ver se a galera começa a chegar aí eu quero saber quem de vocês é aluno tá e qual seu grupo deixa aqui eu sou aluno sou do grupo tal que todo grupo tem um número lá tem um código tá sou do grupo gr11 gr10 né sou do tt1 enfim tá pra eu saber exatamente quem é aluno que é aluno dúvidas vocês podem deixar nos comentários aqui do lado ou podem deixar também nos comentários abaixo do vídeo porque eu vou pegar esse catado de dúvida desse conteúdo que vai ser apresentado hoje e posso abordar ele na próxima no próximo aulão de terça sei lá tiro 20 minutos para esclarecer a nota certinho falou a dúvida tal 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 e aí já passa o novo conteúdo e assim a gente vai levando a vida tá bom sem falar que os grupos convencionais que tem no no que vocês já participam né continuou normalmente tá igual você já sabe tal tem dúvida no campo coisa tal pode postar lá sem problema nenhum tá essa esse aulão esqueça a ideia que eu tive apenas um apoio mesmo deixa eu mostrar aqui pra vocês eu montei aqui ainda está em fase de montagem mas eu montei aqui um uma bancada técnica deixa eu ver se eu baixo mais aqui em cima começando aqui de cima isso aqui é uma evaporadora convencional né tá já tá ligada já deixou e ligar aqui ó uma das maiores dúvidas que a galera tem é sobre a parte elétrica ou comandos elétricos né que geralmente equipamentos acima de e até acima de 24 mil BTU já começa a ter aqueles relézinho né tipo o cadê tem um aqui ó tipo esse daqui não sei se eu não consigo arrancar ele deixa eu só pegar aqui quebra foi você que comprou meu pai falava isso esse relézinho por isso que é que é boa aula gravada porque a imagem é muito boa olha esse relézinho aqui ó pessoal tem um uma dificuldade de testar esse relézinho aqui eles tem muito na máquina nas máquinas da amideia carre né esses relézinho de potência queima pra diabo então às vezes a pessoa nem acha aí quer colocar um contator né um mini contator e aí não consegue porque não compreende como que faz as ligações do contator com o relé então a gente vai ver tudo isso aí embora embora tá bom é bom que fique claro que no meu curso tem um módulo de comandos elétrico completasso tá no você que é aluno não vai ficar vai ter essas aulas aí as terças eu não vou assistir lá não não tem que assistir tem que assistir porque lá é mais focado lá é componente a componente são sei lá quantas vídeo aulas lá mas tem abordando é cada componente individualmente né lá eu explico com riqueza de detalhes é como por exemplo o relé de máxima e mínima né o relé sequenciador de fase né isso aqui é um disjuntor motor esse temporizador esse esse relé aqui timer digital programável então lá tem tudo o tempo temos lá também o módulo só sobre inversor de frequência então isso daqui não é é uma aula do curso isso aqui é uma aula de apoio a gente vai falar para quem já assistiu lá e vai simplesmente sanar algumas dúvidas ou coisa assim tá bom não vou me preocupar com o tempo eu já falei isso aqui é um aulão tá a perder de vista não vou ficar naquela naqueles não vai ser igual aqueles vídeos de youtube né que que é direto ao ponto direto ao ao problema para poder ganhar visualização não quer assistir assiste não quer desculpa paciência deixa teu like aí se inscreve no canal e você vai ter sete dias que essa aula vai ficar é online durante sete dias na outra terça quando a outra aula entrar essa sai fora tá bom mas não vou ter preocupação com o tempo não claro vamos ficar aqui jogando conversa fora que aliás isso aqui já é uma troca de informação né se você não sabe se você tiver um relé como esse daqui ó queimado né você pode substituir por um contator desde que você saiba e aproveitando falando em contator esse aqui por exemplo é um contator de corrente contínua tá pode muito bem você acontecer e vai acontecer de você pegar piso de teto cassete um contator de potência na condensadora e ele ser corrente contínua nesse caso aqui ele funciona de 22 nesse caso que ele funciona tanto com corrente alternada com corrente contínua mas a partir de 22 volts corrente contínua ele já atraca já esse daqui olha ele é da ele é da simens a tia do brasil mas ele é corrente contínua só pra você saber olha as informações já estão acontecendo então a gente vai rever todas aquelas aulas né que tem lá mas assim de uma forma tipo tirando dúvida mesmo trabalhando em cima do das principais dúvidas né como por exemplo é quando você chega em um estabelecimento comercial imagina você você vai chegar aí numa numa loja de chocolate por exemplo cacau show tem lá um piso teto verãozão de forma nenhuma ali pode chegar 28 graus 30 graus chocolate começa a ficar mole começa a dar problema então imagine você chegando numa loja dessa pra resolver um ar condicionado um split cassete ou piso teto de 48 60 mil BTUs que não está funcionando e você se depara com um contator de potência né evaporador lá dentro você não sabe exatamente aonde começar a fazer os testes na evaporadora na condensadora então o técnico de ar condicionado experiente é ele pelo menos ele vai ter um passo a passo seguindo uma lógica né pra quem não tem muita experiência vai ficar atônito vai ficar perdido né será que eu vou e muitas das vezes o pessoal pega a condensadora e pendura ela na fachada depois faz uma cobertura de acrílico embaixo pra ajudar como se nunca precisasse chegar naquela condensadora um dia pra fazer um teste né pra fazer carga de gás coisas dessa natureza então imagina só pô será que ela fora será que é aqui dentro onde será que está esse defeito a gente vai abordar tudo isso né então vou estar compartilhando com vocês dicas e técnicas pra vocês em campo saber né por onde é por onde começar né sem falar que a gente também vai abordar sistema inverter placas eletrônicas os principais defeitos né aquilo que eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade tá bom e a partir de hoje vai ser mais fácil ainda porque as dúvidas deixado aqui né a gente vai cada vez mais é tá se aprimorando beleza galera é o seguinte comandos elétrico para refrigeração né ou ar condicionado tanto faz e existe e existe e existe e existe ar condicionado melhor dizendo que ele on off que ele liga desliga né convencional que ele tem duas placas uma na condensadora e outra na evaporadora existe um contator de potência nesse caso o contator de potência ele é comandado pela placa que fica na condensadora obviamente nessa placa vai ter um relé que vai acionar esse contator existe ar condicionado a partir de 48 mil BTUs principalmente da Eugene que ele só tem uma placa então quem aciona o contator lá fora é a placa que fica aqui na evaporadora então a gente vai abordar cada tipo de sistema não vou ter pressa como eu já falei pra vocês porque isso aqui não é o curso o curso é onde vocês já estão sendo você aluno isso daqui é só dicas e técnicas e tal beleza seguinte chegou numa condensadora convencional só uma placa que tem contator não tá funcionando dificilmente vai ter código de erro pode até ter código de erro mas é muito difícil mas pode acontecer ter um código de erro lá tá o primeiro passo o primeiro passo por onde eu começo a fazer a análise pela condensadora pela evaporadora será que é a rede elétrica do cliente de repente é um ar condicionado trifásico ele pode pode ter caído uma fase por onde que eu começo a gente vai começar tratando desse tema hoje só que antes disso a gente vai ali no quadro que eu preciso passar alguma explicação teórica para depois se der tempo a gente vir aqui ainda na prática verificar alguma coisa tudo bem vou virar a câmera aqui aí beleza chega aí no cliente qual é o primeiro primeiro passo identificar qual é a classe de tensão do equipamento como assim digamos que você não conheça o equipamento se ele é mono 220 ou mono bifásico também 220 qual é a diferença disso aí Luceno digamos que você não entenda muito bem de elétrica preste atenção o quanto vai ser importante isso aqui mono 220 você vai achar um neutro e uma fase beleza mono bifásico você vai achar duas fases depois a gente vai ver como que a gente vai você vai ver daqui a pouco ou até é importante saber disso aqui é aconselhável também como essas aulas vão ficar só sete dias talvez seria interessante você ter um caderninho para ou baixar ela eu não sei é muito grande mono 220 fase e neutro o N vou colocar o nome dessa fase de S e essa aqui eu vou colocar de RT geralmente as fases é RST RST ou L1 L2 L3 enfim bom preciso saber se o equipamento é mono como é que eu sei disso bom existe duas formas de você saber pergunta para o teu cliente aonde que fica o quadro de disjuntor pergunta para ele qual que é o disjuntor do ar-condicionado se possível tire a tampa do quadro para você verificar porque muitas das vezes pode ser um trifásico eu já peguei trifásico já peguei ar-condicionado trifásico no quadro tinha um disjuntor bipolar e um disjuntor unipolar sei lá por que razão quando o cara foi então isso pode enganar por isso que é bom você tirar a tampa do quadro e verificar qual que é o circuito que atende aquele ar-condicionado específico tá legal mono fase e meu bi fase fase ou trifásico 220 ou trifásico 380 por que que é necessário vocês fazerem essa verificação não tem como você procurar um defeito da máquina na máquina caso seja um defeito voltado para a parte elétrica se você não souber qual que é a alimentação dessa máquina tá você como é que eu testo isso na prática imagine você o seguinte aqui está o quadro geralmente tem um disjuntor geral aqui tem uns disjuntores aqui ó disjuntor trifásico desse lado considerando que pode acontecer de ter ar-condicionado trifásico e monofásico tá geralmente aqui você vai achar um barramento de neutro e aqui você vai achar um barramento de terra beleza primeiro passo antes de mexer nas máquinas verificar a rede elétrica pode acontecer o problema tá aqui já peguei várias vezes disjuntor queimou internamente deu problema tá passando duas fases uma não tá então ao invés de você ir mexer na condensadora então você já verifica aqui você vai fazer isso aqui você vai pegar seu multímetro vou só caçar aqui você vai pegar o seu multímetro eu acho que aliás acho que acho que a gente tem aula lá de multímetro certeza deve ter mas sei lá por via das dúvidas o multímetro em todos os multímetros ou quase todos acredito eu você vai achar um um orifício aqui ó que vai estar escrito comum com nele vai sempre a ponta preta tá aí nesse caso aqui quando eu quero medir tensão eu vou aqui pro lado direito aqui ó mas lembre-se como regra geral onde que está escrito com é sempre a ponta preta tá tem uns multímetros por exemplo que é um usado cátio amperímetro começo daqui ó pra você medir tensão você tem que estar esperto o comum é sempre no meio mas pra você medir tensão já tem que ir sempre esse lado aqui tá esse aqui é da minipa é o ET 3200A esse aqui também é da minipa esse daqui é o ET 1110 mas como regra geral o comum é sempre no meio poxa então digamos que o ar condicionado em questão digamos que seja esse disjuntor aqui digamos que seja trifásico um exemplo poxa mas e agora como é que eu sei essa classe de tensão aqui muito simples você vai colocar aqui 600V isso aqui tá sem bateria pra variar 600V vou pegar já sei que o equipamento é trifásico tá se o disjuntor é trifásico aqui tem trifásico no quadro vou medir aqui vou medir aqui vou medir aqui tá e aí vai me dar uma tensão aqui sei lá digamos que seja 220V beleza testei tensão de linha quando você testa aqui aqui ó você testa tensão de linha sempre na parte de baixo geralmente a alimentação entra por cima e a carga é por baixo provavelmente aqui ou vai ter pente ou vai ter uns barramentos aqui geralmente abriu a tampa do quadro por isso que é importante abrir a tampa do quadro porque de repente você já se tem três barramentos aqui então já é trifásico mesmo assim você mede mediu agora eu preciso saber a tensão de fase quando você mede aqui direto tensão de linha agora eu quero saber tensão de fase essa tensão de fase vai influenciar aqui nos resultados você pega aqui o negativo coloca no barramento de neutro tá e você vai fazer isso aqui mede um vai dar um resultado aqui mede outro vai dar outro resultado mede outro vai dar outro resultado se esse trifásico for 380 380 a tensão de fase o neutro com a fase 1 fase 2 e a fase 3 vai dar 220 quando a tensão de linha for 380 você medindo o neutro com qualquer uma das fases vai dar 220 que a gente cai nessa questão aqui monofásico beleza quando esse trifásico for 220 repetindo esse mesmo processo o neutro com qualquer uma das fases provavelmente você se for aqui em São Paulo você pode ter 3 ou 4 níveis de tensões diferentes o neutro com a fase você pode ter 115 ou 120 ou 127 isso aqui é tensão de fase o que é importante Luciano eu saber isso aqui no quadro que na hora que você abrir lá o painel da máquina seja ela qual for seja um ar-condicionado ou de repente um chili um selfie um splitão uma refrigeração uma câmera fria se for o caso identificou essa aqui identificou qual que é o disjuntor a alimentação da máquina então essas tensões aqui que você mediu aqui você vai ter que achar lá em locais específicos por isso que é importante você antes passar pelo quadro você compreender o tipo da alimentação deste equipamento em questão seja ar-condicionado ou seja refrigeração tá bom isso aqui ele vale para né isso aqui é universal essas informações aqui beleza tranquilo bora continuar já identifiquei vamos dizer que o meu o meu quadro aqui o disjuntor passou em todos os testes né essas mesmas tensões que eu encontrei aqui no disjuntor geral encontrei esse disjuntor aqui do sei lá do ar-condicionado 10 né digamos que tenha 10 ar-condicionado você vai lá no ar-condicionado em questão agora verificar se você vai achar essas tensões aqui detalhe existe duas formas de você fazer uma análise pode muito bem você chegar no ar-condicionado e ele está totalmente desligado o painel dele pode ser um problema de placa a placa pode estar morta por exemplo a gente vai chegar lá em aulas futuras ou pode ser um problema também elétrico tanto na condensadora ou na evaporadora por isso que tem que ir fazendo esse rastreamento passo a passo ok vou estar apagando aqui para a gente já poder verificar na evaporadora começando pelo mais fácil como eu já falei de repente a condensadora está em uma fachada alta precisa de andame tem enfim produtos embaixo tem cobertura de acrílico que está complicado né então primeiro passo é o quadro segundo eu indico que você vá para evaporador beleza pronto voltamos uma informação pessoal deixa eu só pegar aqui uma informação aqui muito importante se vocês observarem no desenrolar desse conteúdo que o passo a passo ele vai fazendo todo sentido em você ter passado pelo quadro de alimentação do cliente aqui eu estou considerando uma máquina um piso teto um cassete acima de 48 mil BT os trifásicos 220 só trifásicos 220 é importante que você saiba que todas as máquinas desse porte elas são alimentadas pela condensadora então lá daquele quadro de disjuntor que foi falado no início chega na borneira da condensadora as três fases aqui em alguns casos é necessário também alimentar o neutro a trane por exemplo inclusive nós temos no curso nós temos uma aula do acho que é o split cassete da trane onde que eu mostro a interligação dele com riqueza de detalhes então dá uma olhadinha lá depois que lá além das três fases nós temos também que interligar o neutro na condensadora que aliás diga-se de passagem nesse caso lá da aula da trane são duas placas e tem um detalhe também para quem não sabe nada de elétrica ou tem um conhecimento muito limitado os motores trifásicos os motores trifásicos eles giram com muita facilidade para o sentido horário ou anti-horário para isso basta que se inverta essa sequência aqui RST se você inverter aqui na borneira qualquer um do fio ele vai o compressor ele vai girar para o sentido horário anti-horário se tiver na sequência correta ele vai girar para o lado correto ué mas como é que eu vou ser como é que eu vou saber disso Luciano se está na sequência correta que é RST essa máquina da trane aqui que ela tem duas placas eu acredito que as outras também porque não dá para você falar que conhece todas as máquinas de todas as marcas que tem equipamentos desse porte né mas a trane falando-se da trane especificamente ela tem se você inverter uma fase aqui ela não liga vai ficar piscando uma luzinha na placa aqui ó na condensadora então isso já é um sinal que essa ligação está invertida basta você inverter qualquer um desses fios aqui que aí ela parte senão ela não vai partir de jeito nenhum tá bom uma outra forma é você ter um sequenciador de fase um fase-limitro e ainda aproveitando esse gancho de motores que giram para os dois lados compressores principalmente aí está a importância de repente você ter um quadro de força caso você sei lá de repente você pega uma obra aí comercial vai ter vários equipamentos piso teto cassete e o cliente ele quer ficar precavido falar olha podem acontecer mexer na instalação elétrica e inverter uma das fases tem como você colocar um sequenciador de fase tá aí isso a gente vai ver aliás no módulo de comandos elétricos eu falo eu mostro com riqueza de detalhe como funciona e como ele deve ser instalado no sequenciador de fase tá mas já aproveitando esse gancho aqui eu mesmo já montei inúmeros quadros de força que o cliente fez questão de ter relé de máximo e mínima sequenciador de fase pra poder ele não tem uma dor de cabeça de uma manutenção no prédio um eletricista lá um desavisado mexer aqui trocar uma fase lá no quadro e as máquinas de ar-condicionado ficarem girando pro lado errado daí ninguém entende se é problema elétrico ou se tem que chamar o técnico de ar-condicionado ou eletricista entendeu então pra evitar disso daí o cara põe um relé sequenciador de fase que aí inverteu ele já vai proteger os equipamentos você já sabe já tem um direcionamento tem fase invertida aí o eletricista já consegue corrigir sem ter que chamar o técnico de ar-condicionado entendeu isso aí acontece muito mas vamos por parte trane precisa de três fases tá aí ó aqui tá a condensadora certo aqui tá a evaporadora seja ela piso do teto cassete uma coisa importante que você precisa saber é que todas as evaporadoras pelo menos até onde eu sei elas são 220 tá porém olha só mais uma vez o início da aula onde eu falei dos níveis das classes de tensões é importante se ela é 220 e a alimentação aqui for trifásica 380 lembra que eu falei no início da aula que para ter 220 você vai precisar ter uma fase e um neutro então pra cá já não iria vir se ali não fosse né se aqui fosse 380 por exemplo 380 trifásica então pra cá eu já não teria duas fases né pra gente pra gente se a tensão de linha é 380 pra eu ter 220 eu preciso ter uma fase e um neutro tá você não pode trazer duas fases aqui porque ela é 220 a área evaporadora geralmente é 220 então por isso que é importante você compreender os níveis de tensões é importante você fazer esse rastreamento quando chegar no estabelecimento se é que você não conhece por quê se não você vai fazer um rastreamento de defeito aqui ah não tá faltando uma fase mas não é lá é 380 e aqui é 220 tem que ter um neutro mesmo beleza tranquilo mas vamos trabalhar em cima do convencional a maioria das das regiões do nordeste aí é tudo 380 trifásico beleza esse terceiro fio quando a a máquina de ar-condicionado tem só uma placa na evaporadora aqui então ela recebe 220 monofásico ou bifásico e manda e vai voltar o fio digamos que seria o 3 as máquinas da Eugene tem muito disso daí que aliás as nossas aulas de piso teto cassete foram feitas em cima das máquinas da Eugene tá vendo esse daqui vai pra cá voltou então aqui você tem uma fase não é tensão contínua tá é uma fase é esse terminal aqui que vai acionar o contator de potência tá terminal 3 aqui ó beleza então tá cheguei lá no cliente vou analisar a parte elétrica já identifiquei tudo vou analisar então aqui eu preciso saber se realmente de lá da condensadora digamos que ela tá lá numa fachada eu não consegui ter acesso a ela eu vou vir aqui e ver se aqui tá chegando 220 porventura a evaporadora não tá atendendo o controle nada acende pode ser que essa alimentação aqui ela pode estar interrompida pode ter sei lá emenda no fio oxidação tá ou a região regiões litorâneas pode ter emenda no fio pode ter oxidação né aqui nos terminais ou pode ser que esse terceiro borne que tá levando a alimentação para o contator pode ser que ele também os terminais estejam oxidados ou estejam rompidos sei lá o cara fez uma ligação lá de qualquer jeito deixou fio separado não colocou cabo PP então aqui na evaporadora você já vai ter essa ideia né que essa alimentação tá vindo lá de fora então aqui eu tenho que achar esse nível de tensão aqui aqui tem que ter tem 220 a evaporadora tá ligando mas lá fora não liga aí o que que eu tenho que fazer Luciano eu preciso coloco ela no controle né pego o controle remoto sempre tem um aqui mas some pego o controle remoto com o cliente coloco no ciclo frio temperatura baixa 17 graus e vou monitorar aqui ó tem que aparecer os 220 aqui tá verifica se nada aconteceu muda porque como aqui só tá chegando duas fases ou fase neutra esse retorno que vai pra lá provavelmente vai ter um desses aqui que vai ser o mesmo né então não vai dar nada tem que ser um outro que seja fase A fase B ou fase A em neutro tá então tem 220 aqui tem beleza desligou o controle desligou opa sumiu 220 então quer dizer que o sinal pra acionar o contator tá mandando se o compressor lá fora não tá desligando então muito provavelmente o problema é lá fora beleza aí não tem jeito vai ter que montar andame se for o caso vai ter que chegar até na condensadora pra verificar porque aqui você já viu os 220 tá vindo lá de fora tá tem 220 que seja fase neutra ou fase fase coloquei ela no ciclo frio ela bateu o relézinho da placa chegou aqui achei o 220 achei essa fase que tá indo lá só quer dizer que o BO tá lá entendeu aí não tem jeito ah disse por acaso tem 220 aqui coloquei no ciclo frio e aqui nunca aparece nada então nesse caso muito provavelmente o defeito vai tá na placa provavelmente deve ser o relé que manda esse sinal pra lá que não está atracando tá muito provavelmente tá e nesse caso compensa você tirar a placa fazer alguns testes fora né pra verificar se realmente esse relé tá atracando ou não beleza pessoal nessa próxima tela só pra gente concluir essa aula essa parte aqui é totalmente da condensadora lembra tem as três fases que alimenta a borneira vai duas fases que vai lá pra evaporadora e de lá tá vindo a alimentação do contator ó então essas duas estão indo e essa tá vindo essa parte aqui ó já seria dentro da condensadora seria a parte interna essa aqui é a borneira que é o que você vê assim que você tira a carenagem isso aqui fica por trás tá isso aqui eu fiz pra vocês entenderem como que é essa ligação elétrica nos ar-condicionado trifásico alimentação ó ela sai daqui da borneira por trás vem para o contator e daqui vai direto para o compressor observe que o A1 do compressor que isso aqui é a bobina que faz o atracamento dos contatos é móveis né do contator então observe que aqui eu tenho uma rede direta aqui eu jampiei daqui ó essa daqui é quem isso aqui é a fase T ó jampiei para o A1 o A2 é a fase que está vindo de lá obviamente se eu tenho a fase T aqui aqui eu não posso ter a fase T porque uma carga com uma carga para ela funcionar ela precisa de uma diferença de potencial uma lâmpada para acender você tem que ter fase 1 fase 2 ou fase e neutro você não pode ter neutro e neutro ou a mesma fase dos dois lados que essa lâmpada não acende isso aqui é uma bobina tá que faz o atracamento do contator né que faz isso aqui acontecer se bem que eu não sei se eu tenho acho que eu mostro um contator desmontado lá no módulo de de comandos elétricos tá vendo isso aqui ó você vê que tem uma mola aqui ó isso aqui é o contato móvel então é o contato fixo alimentei aqui três fase aqui foi pro compressor tá então eu preciso alimentar aqui ó o A1 nesse caso aqui o A1 dele é aqui esses dois esses dois aqui ó A1 e A2 eu preciso alimentar aqui com fase fase ou fase neutro sendo ele 220 né pra que aconteça o atracamento aqui ó tá então quando a placa manda a segunda fase aqui aí ele atraca tá por isso que é importante você ter esse compreendimento pra na hora de fazer as análises de defeito isso aí o pessoal demais nos grupos coloca esse tipo de problema aí e fala já testei e não acontece então pra você digamos que você já abriu a condensadora né aí você vai testar aqui a rede e igual você fez no quadro você vai fazer aqui né tem 220 entre elas beleza testa separadamente pra porque sei lá porventura lá no quadro você testou tava beleza mas sei lá vai que no meio do caminho esse circuito rompeu o fio e aqui não tá chegando pode ter retorno de fase aqui então além de você testar entre os bornes aqui na condensadora ou aqui no contator é importante você testar individualmente pra você ver se cada fase realmente também tá funcionando pra isso você tem que pegar lá do quadro você traz o neutro o fio por fora tá pra que você possa testar individualmente aqui ó pega um fio aqui ó fase 1 opa beleza a 2 a 2 aqui embaixo obviamente não vai ter nada porque é comum o pessoal vai fazer teste em contator na condensadora e a pessoa faz isso aqui ó se for a mesma fase se for a fase diferente vai dar lá sei lá 220 220 essa não deu nada porque digamos que seja a fase T né então não deu nada aí a pessoa vem aqui ó repete aqui deu aqui deu aqui não deu nada então a pessoa fala assim olha no A1 e no A2 tem força mas o contator não tá atracando mas o que que ele tá fazendo a fase T tá alimentando aqui tá passando por dentro da bobina e tá aqui também é a mesma fase essa fase T aqui ó ela é a mesma por isso que se você testar aqui com outra fase vai ter se você testar aqui vai ter entendeu por isso que é importante você mas na hora que você testar aqui ó não vai ter nada porque é a mesma fase tá isso é uma pegadinha que engana muito gente quem não tem muito conhecimento com a parte elétrica quem não entende de eletricidade tá então pra resumir alimentação diagrama de alimentação na condensadora para ar-condicionado on-off só com uma placa na evaporadora tá se tiver uma placa na condensadora aí já é outra história se bem que esse cenário não muda tá a única coisa já aproveitando o gancho quando tem uma placa na condensadora isso aqui é alimentado pela placa da condensadora isso daqui não vai mudar nada tá a alimentação vai ser aqui vai contar todo o compressor tá bom aqui vai ter outros fios saindo porque tem capacitores e coisa e tal né do moto ventilador mas enfim esse diagrama aqui não muda mesmo que ela tenha duas placas o que você precisa compreender e observar é que se tem duas placas pode acontecer esse contator ser de corrente contínua ele não ser 220 pode acontecer pra isso você precisa observar com muita atenção né no corpo do contator em questão se realmente ele é 220 tá bom pra não acontecer você pegar 220 e colocar aqui e queimar os terminais do contator beleza pessoal vou encerrar esse aulão por aqui na próxima terça a gente ainda vai continuar porque aí acredito que já dá pra gente vou terminar de montar ali na bancada energizar lá aqueles componentes pra gente estar vendo isso aqui na prática porque aqui ó eu tô indo direto certo pra alimentar o A2 energizou aqui o contrator a traca o compressor tem que funcionar mas digamos que esse ar-condicionado que você foi verificar ele tenha além do protetor térmico né que seria ele tenha pressostato de baixa e pressostato de alta além do protetor térmico pra proteger pra evitar que o compressor parta aí a gente já começa a explicar porque só isso daqui já é assunto pra outra aula inteira tá bom então na próxima terça a gente aborda esses componentes aqui que aliás aproveita e já assiste as videoaulas lá de pressostato de alta e de baixa pra quando você com essa aula você já ficar esperto já saber do que a gente tá falando falou abraço até na próxima terça deixa seu comentário aqui deixa dúvidas né pra na próxima terça eu já trazer essas dúvidas respaldadas aí durante a semana se tiver algum outro problema aí a gente abordar também tá então geralmente as aulas vai ser assim conforme as dúvidas as principais dúvidas eu vou anotando essa é a primeira então eu tipo dei o primeiro passo aqui o próximo vai ser essa interação aí tá de repente se eu ver que as dificuldades estão mais voltado pra outro setor né do sistema de ar-condicionado a gente deixa isso aqui em pausa e parte né pra uma outra pra um outro tema falou abraço tchau tchau